Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que FAMIL tem muita coisa boa aqui no canal. Lembrando que tem videozinho às 8, às 11h30 e às 19h. E final de semana, live, livezinha né? Dia de semana live a partir das 21h30. Mano, eu nem sei como é que eu gravo tanto. Mas enfim, a gente tá aqui pro meu irmão urso, Iron Master Fat Papiros da Batata. Aqui ó, coração pros dois. Os caras são incríveis. Inclusive eu tava pensando que era às 19h e eu não gravei nas 19h. Não tô triste comigo mesmo. Enfim, a gente tá trazendo aqui agora e provavelmente amanhã saia o do Papiros ou saiu antes. Eu não sei qual ordem que eu vou fazer, mas enfim, vai tá no canal os dois, beleza? Enfim, dado o recadinho, primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. Então não esquece de ir lá. Os caras são bravos. Vai lá, vai no vídeo dele e comenta, mano. Quero ver todo mundo comentando. Rafa Nunes reagiu ao teu vídeo. Hashtag Yamete Kudasai. Quero só ver, mano. Quero só ver, ele não vai entender bolhufas nenhuma. Mas enfim, então Iron e Papiros é nóis. A equipe deles é incrível. Vamos botar nosso headsetzinho e aproveitar aqui ó. E bora pra tela de react. A gente já tá aqui, mano. Tirar a musiquinha de fundo. Então vamos curtir. Deixa o teu like, se inscreveu no canal. Então não esquece de ativar o sininho também que é muito importante pros vídeos novos. Então bora lá. Letra e voz por Iron Master. Letra e voz por Tom. Edição por Henrique. Não, peraí, 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 peraí. Peraí que tá cortando. Transformar, ajustar a tela. Aí sim, mano. Tá louco? Tá cortando o negócio e foi. Caraca, mano. Caraca. Caraca. Mano, essa batidinha no fundo. Que sente a insegurança e ilusão. Pois hoje eu sei, contigo contarei. Pra sempre vai ser meu irmão. Mano. Caraca. Caraca, mano. Você sabe é difícil de nos entender. Já rirão de mim. Já rirão de você. Bela gente eu deixaria tudo. Você é meu irmão moço. Você é meu irmão moço. Você é meu irmão moço. Ah, mano. Parece até que foi ontem. Não, amanhã, tarde ou noite. Essa é uma história sobre. Dois seres tão diferentes. Os dois defendam suas vidas. As duas tão distorcidas. Mas com quedas e subidas eles seguiram em frente. Quando eu machuquei a todos. Era rude toda hora. Eu estava no fundo do poço te mandando embora. Você não foi. Naquele momento eu sabia que era nós dois. Cada mudança que tive você também fez a sua. Entendo com os laços. Caraca, mano. Muito bom. Quero que saiba que acima de amigo ou colega. Você sempre será o meu irmão. Com pé na estrada vamos botar. Que já tá na hora de ir. Easter egg. Referências. Cara, muito fofo, mano. Meu irmão eu sou. Meu irmão eu sou. Meu irmão eu sou. dele, cara, comenta demais tá incrível, gente a batidinha do começo ao fim tinha aquele, como é que é, eu me esqueci o nome aquele abafamento, sabe mano, incrível batidinha de fundo combinou e o meu irmão urso, caralho e aquele com o pé na estrada eu vou voltar e já tá na hora de, mano, é do filme eles pegaram, botaram a referência direto a musiquinha, ficou incrível ficou incrível, então os caras são top, mano, assim, ó de coração ficou muito bom essa música e eu, mano, graças a Deus que eu tô reagindo aqui, mano obrigado de coração, gente enfim, não esquece de lá comentar comenta aqui também o que você achou, qual tua música favorita do Iron Master ou do Papyrus, comenta aqui, mano e vai ver a playlist exclusiva de Nerd Hack, que tem muito Papyrus e muito Iron Master também, beleza enfim, então se tu gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal que ajuda demais lembrando que tem vídeo às oito às onze e meia e às dezenove às dezenove horas ia falar dezenove e meia, não meu Deus do céu é muito vídeo no canal só sei disso são mais de mil e seiscentos vídeos pra vocês aproveitarem então, gente muito obrigado valeu falows e fui e aí e aí Se inscreva no canal.